O ponto do rio abaixo 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 O rio abaixo Então, um dia, lá embaixo eu vi o São Gonçalves tocar viola em cima, que agora é um pouco de anjo, sabe? É um pouquinho velho, eu vou tocar viola, tá tocando aqui 20 vezes? E aí, eu vou feitiçar a moça, né? É assim? Aí, eu vou morar na beira-dos-ris, do Brasil e toca viola pra feitiçar as moças que estão na beira-dos-ris lavando roupa, tá? Então, quando a moça tá lavando roupa lá, aí ele pega uma violinha, ela esmoura, ele é cima do amor, tocando assim. Aí, ela escuta o som lá em cima, baixinho, claro que tá longe, né? Aí, eu só vejo o retorno que ele enxergando perto. Aí, vem cantando. Eu tô descendo via abaixo, 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 Eu vou descendo via abaixo, eu tô descendo via abaixo. E aí E aí É você pode ouvir se você for dessa caramba maligosa, vai essa caramba Ela, ele beba né, porque ela vai e ele não toca bem pensando ela, ela fica zonza, né E entra na canoa, você vai, você vai, eu não vou não, eu não vou não e foi embora Mas lá no Mucuri, lá no Mucuri, ela tá pegada, ele tá tudo enterrado, gelarei, terra A moça vai, tava demorando demais a avó dela, que sempre guardou água venta, curada em noite, som do anjo Viu que ela tá demorando, foi lá ver lá, ela viu uma coxinha lá tentando levar a moça pra caminhora Porque a moça não conhecia, né, ela conheceu muito, sabe, né Ela volta por casa, pegar água vente e chave ele, vê que se pode Aí lá no Mucuri, não consegue levar Então, o Bastião me falou Essa é a história Do Riabá, com a sua filha assenta Eu ouço a briga bem isso, meu Eu ouço a briga, eu vou ficar com a rola e descer Desceram aí, desceram? Tá canoa, eu, vai embora Dendo com a rola e desceram? Tá caro, não põe, tá caro, né É por lá Não, não põe... Não tô e novo não, é por aí É eu e, eu e do agora e da puta Acho que eles é por aí E aí Uai, uai, uai Uai, ué, ué, uai Ó que corte, é chique assim Pareceria aquela casa de carimagem Pareceria aquela sobra de ativamento Vocês querem conferir? Não Ai gente, tá bom, mas mané É fácil de ver Alfredo, abraço Felicidade Parabéns, judio, muito obrigada Vamos lá